Olá, sou Ricardo Alves, tenho 22 anos. Nossa grande ideia é o PulliVade, uma ferramenta de auxílio de jogadores de snooker. O PulliVade é uma ferramenta de auxílio de jogadores de snooker, prevendo as trajetórias das bolas, gravando jogadas. Isto é possível a partir de termos um projetor e uma câmera. A partir da câmera, a câmera capta uma imagem da mesa. Essa imagem é levada até ao computador. O computador vai tratar essa imagem reconhecendo tabelas, bolas, o taco. E, computacionalmente, trata estes dados, permitindo que, como seja possível, prever estas trajetórias, que o projetor se encarregará de as mostrar na mesa. E tudo em tempo real. Ou seja, em tempo real o usador está-se a mexer e, com a posição do taco que ele tem neste momento, vai conseguir ver o que é que irá acontecer se ele optar por fazer essa jogada. O objetivo é auxiliar tantos jogadores iniciantes como mais experientes em que um jogador iniciante, por exemplo, pode começar a jogar sem ter aquela vergonha inicial e vai aprender tudo muito mais rápido porque não vai ter aquelas jogadas iniciais frustrantes em que o utilizador acaba por falhar completamente aquilo que quer fazer e vai conseguir, então, perceber aquilo que irá acontecer sem ter de realmente fazer aquela jogada. Este projeto começou comigo e com o meu colega, Luís Souza, numa cadeira de divisão computacional que faz parte do mestrado de Engenharia Elétrica e Eletrónica da Universidade do Algarve, com o professor João Rodrigues, esse professor que tem estado a auxiliar até à altura. Começámos a desenvolver-me, mostrámos ao professor, o professor ficou bastante impressionado com o nosso projeto. Até à apresentação do projeto na cadeira, nós estávamos a pensar em parar por ali porque era só o mesmo projeto para a cadeira, mas como ainda não estava concluído, ainda não estava nada 100% perfeito, o professor aconselhou nós continuarmos a desenvolver e nós realmente aceitámos o desafio e continuámos a desenvolver fora da cadeira e realmente conseguimos chegar a um bom resultado. Nós pensamos em continuar a desenvolver a nossa ferramenta para que todos os jogadores, não só inexperientes como mais experientes, possam beneficiar da nossa ferramenta. Isso vai ser possível gravando jogadas, gravando a posição das bolas, podendo mostrar, retomar essa jogada mais tarde, partilhar essa jogada na rede social, para que outros jogadores possam mostrar a sua solução a essa jogada e tudo possa, por exemplo, ser partilhado uns com os outros. É como se fosse uma comunidade, uma comunidade do Playweight, Um jogador, normalmente, quando está a jogar a snooker, pode fazer o tal quadro mental, saber o que é que está a acontecer, quantas bolas já enfiou, quantas bolas não enfiou, e por aí fora. E o que nós queremos fazer é que o utilizador possa perceber à primeira vista logo aquilo que aconteceu e fazer a história retrospectiva do que aconteceu num determinado jogo de snooker. Eu amo eu! Eu amo eu! Eu amo eu! Obrigado.